Pare e avalia se você está no caminho certo, observe se você realmente está insistindo em acertos ou teimando em erros, existem pessoas que se orgulham em dizer que são obstinadas, que persistem, mas na verdade são teimosas, são pessoas que insistem no erro, eu costumo dizer o seguinte, se uma pessoa vier para você e lhe disser que você está errado, talvez essa pessoa esteja errada e você é certa, se duas pessoas vierem falar contigo a mesma coisa, talvez essas duas pessoas estejam erradas, mas se três pessoas lhe disserem que você está errado e você continua lhe dizendo que está certo, olha, para porque quem está errado é você, você está sendo um burro teimoso, insistindo no erro e as pessoas que gostam de você ao redor estão tentando lhe defender de você mesmo e não estão conseguindo. É isso aí pessoal, não confundam determinação com teimosia. Teimosia é insistir no erro, determinação é persistir nos seus sonhos e nos acertos, tá bom? Aí eu te pergunto, o que faz aquele cara para andar de Lamborghini e um outro para andar de ônibus? O que faz aquele cara para ter um shape foda e aquele outro um shape todo desgraçado? O que faz aquele cara falar quatro línguas e o outro mal é mal a língua portuguesa? A vida é feita de objetivos meus amigos, você não necessariamente precisa querer ter uma Lamborghini, tem gente, conheço amigos meus que são extremamente inteligentes, cultos e capacitados, mas não querem uma Lamborghini, preferem dedicar o tempo deles a outras coisas, lazer, estudos. Conheço amigos meus com um doutorado, pós-doutorado e que a ânsia dele é encontrar mais tempo para poder buscar mais aprendizado. Mas a lição do cara da Lamborghini aí é uma, você tem que se dedicar, se dedicar exclusivamente aos seus objetivos, se seus objetivos é ganhar dinheiro, isso não é pecado gente, pelo contrário, ganhar dinheiro, ser bem sucedido, por mais que as pessoas neguem, é a grande motivação da maioria dos seres humanos. Estudar, crescer culturalmente também é um dos grandes objetivos dos seres humanos. Você busca felicidade, a felicidade cada um encontra na sua essência. Eu me sinto muito feliz praticando o meu esporte e trabalhando com o que eu amo. Talvez se alguém oferecesse uma fortuna para mim em dinheiro, para realizar um trabalho que me deixasse insatisfeito todos os dias, por mais que eu ganhasse dinheiro, talvez eu não gostaria de viver isso.